Para a gente terminar, nós já falamos 56 minutos. Nossa! Passa rápido, né? Muito. Para a gente terminar, eu sempre gosto de deixar uma dica para quem está pensando e vir para cá. Então, independente de qualquer coisa, de dinheiro ou de ter conhecidos aqui ou não ter, qual que é a dica que você daria para quem está chegando para diminuir a chance de dar errado? Não estou nem falando para dar certo na América, mas para diminuir a chance de dar errado. Eu acho que é você não criar expectativas altas. Por exemplo? Você saber que você vai ter que fazer acontecer, você vai ter que se adaptar com uma cultura diferente, com um estilo de vida diferente e poder deixar o que você viveu para trás. Não trazer com você, porque aqui não é Brasil, não é o mesmo ritmo, não é o mesmo jeito, não são os mesmos valores, não adianta a gente querer implantar isso aqui. Não, nós é que estamos em uma terra diferente, com pessoas que têm uma cultura diferente. A gente tem que se adaptar a eles. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a isso e ver coisas boas. Porque todo mundo, bem, não, americano não é isso. Não, gente, é eles que estão no lugar deles, nós é que estamos aqui. Então, vamos nos adaptar e tentar ver coisas boas aonde a gente está e fazer acontecer. Você faz lá que é muito pior. A gente se vira nos 30 lá no Brasil. E esse é o nosso diferencial aqui. Porque o americano é quadradinho. A gente não, a gente sabe resolver tudo ao mesmo tempo. Eu sou um brasileiro bem criativo em tudo. Justamente, usa isso para o lado bom. Porque ultimamente as pessoas têm usado isso para o lado ruim. Então, usa para o lado bom, sabe? Pensando bem melhor para as pessoas, para a sua família, para você. Só de você ter chego aqui, né? Já é uma oportunidade enorme. Então, aproveita isso. Faça coisas boas, sabe? Viva corretamente, né? Muito bom. E você, Felipe, qual que é a dica que você dá para a galera que está vindo para cá? Para os jovens. Vamos falar para os jovens da tua idade. Porque você é um cara diferenciado. Você é um cara trabalhador. Está namorando. Dirige mais ou menos. Dirige mais ou menos. Isso daí já foi um pingamento. Isso aí já foi doeu, doeu, né? Ofendeu. Não, mas eu acho que é vir para cá e saber ter tudo uma balança. Entre estudar, curtir e trabalhar. Eu acho que esse é o que... Dá para fazer os três? Eu faço. Você faz os três. Então, é possível. É possível. O que você faz para se divertir? Saio. Com a namorada, você vai dar uma volta? Com todo mundo. Com meus amigos e minha namorada. Aí a gente sai, dá uma volta, anda de barco, dia de esqui, vamos para a praia. Saímos à noite, come. Dá para fazer tudo isso estudando e trabalhando. É um pouco difícil, né? É só administrar o tempo, né? Se pudesse tirar, vai estudar, mas a gente mantém. Porque senão ela me mata, mas dá, dá para fazer. Eu acho que é tudo um balanço. Você tem um equilíbrio entre tudo. Legal. Agora ele, o Don Juan. O Don Juan. Caramba. Com o nome de anjinho, com o nome de anjinho, com o sorriso de diabinho. E é claro, ó. Eu acho... Ah. Ih, agora você me pegou. A pergunta é, qual a dica que você dá para a galera da tua idade, que os pais vão trazer, que eles não estão vindo porque eles querem. Estão vindo porque não tem mando nada, tem que vir. É tipo assim, cara, você vai ter que se adaptar para uma vida, tipo, bem diferente do que você tinha no Brasil. Porque aqui, querendo ou não, é uma cultura completamente diferente. Então, você vai passar a maioria do seu tempo com um americano na escola. Você provavelmente vai ter seus amigos brasileiros aqui, né? Porque a gente tende a se conectar mais fácil. Mas você tem que olhar para o lado do americano também, porque você acabou de chegar aqui e você tem que... Entender a cultura, né? Entender a cultura, sim, correto. Vai ter que se adaptar bastante aqui nos primeiros meses e principalmente o inglês. Mesmo que você tenha feito aula lá no Brasil, é completamente de realmente falar o inglês e você entender o inglês. Então, tipo, tem que ir com calma, tem que ir com cautela, porque vai demorar um tempinho para você aprender tudo. Mas aprende. Aprende rápido, tipo, em dois meses você já vai estar suave aqui. Mas tem que ir aprendendo. Em dois meses, para quem está aprendendo, parece um infinito, né? É um obstáculo. É um obstáculo que todos vão passar. E é o que ele falou, porque nós aprendemos... Nós não, vocês que fazem inglês. Aprenderam inglês no Brasil, aqui a gente explica American. Não é inglês, é que a gente fala pela metade, a gente corta a palavra. É um outro tipo de inglês, não é? Que nós usamos aqui no dia a dia. É bem diferente do que a gente aprende bonitinho. Principalmente aqui na Flórida, né? Que tem muita gíria, muitas coisas assim. Então, tipo, demora um tempinho para se acostumar. Então, tipo, demora um tempinho para se acostumar. Obrigado.